Mudam normas, mudam ideias, muda o mundo. E o direito administrativo muda? Para alguns não pode mudar. Eles creem na atemporalidade do passado. Mas muitos não querem a teoria jurídica como um dogma imutável. Conversaremos sobre esse tema com o professor Carlos Arisunfeld, doutor em direito administrativo, presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público e professor da FGV Direito São Paulo. Você está assistindo a mais um Conversações. Professor Carlos, a respeito do direito administrativo, na sua visão, ele deve mudar alguma coisa ou ele já é o suficiente para a gente ter uma boa conexão entre direito administrativo e os aspectos gerenciais? Existe um choque de visões entre os administrativistas a respeito de inovação e mudança. Um grupo acha que existem bases imutáveis do direito administrativo que se caírem, deixa de existir direito e a administração fica livre para fazer o que quiser. Então é uma visão muito conservadora. E existem outros que, no momento no Brasil, eu diria, são talvez os que estão perdendo a batalha das ideias, que acreditam que a política tem que ter um papel mais forte. Quer dizer, é preciso que haja espaço para o legislador mudar as coisas em função das experiências, em função das demandas. Isso é um choque. E esse texto que você mencionou, que é um texto meu, fala desse embate. Eu acredito que é extremamente importante que nós tenhamos consciência de que é natural o direito administrativo mudar, inclusive nas suas bases. Algumas das coisas que pareciam muito importantes num certo momento, que é a solução ideal para tudo, com o tempo vão mostrando os seus problemas. O concurso público, que é um assunto sobre o qual nós já falamos em outras ocasiões. É importante o concurso público, mas para certas situações não é uma boa solução. A licitação é uma coisa importante para certas soluções, para certas situações, não são apenas as licitações que podem servir para a seleção de contratados. E a legislação tem que se desenvolver buscando alternativas. Outra coisa que é interessante, a máquina pública, ela, em certo momento, foi entendida como um instrumento fundamental para a realização de interesse público. Então, administração direta, autarquias, mesmo empresas estatais, com o passar dos anos, se foi percebendo em vários lugares do mundo que delegar tarefa para particulares de diferentes formas podia ser uma solução melhor. Não faz sentido que nós interpretemos as normas para tentar impedir que se faça contratos com o terceiro setor, imaginando que a solução ideal, que é a única admissível pelo direito administrativo, é que as coisas fiquem nas mãos da administração pública direta ou mesmo indireta para executar as tarefas públicas. Então, são mudanças absolutamente naturais. A inovação é necessária mais do que tudo. Agora, o que pode acontecer é que o mundo jurídico, o mundo do direito administrativo, os intérpretes, lutem contra a inovação porque desconfiam dela. Quer dizer, essa visão de que toda inovação é uma tentativa de burla a valores essenciais, ela tem sido muito forte em órgãos de controle, tem sido muito usada por quem quer contestar as novas soluções. isso é ruim. Isso é ruim. A inovação é algo essencial. E inovação tem uma dose de risco. E é preciso que os órgãos de controle entendam que é bom correr risco. Isto é, não se pode impedir a inovação para fugir dos riscos. Riscos são fundamentais porque eles é que estão associados à inovação. e sem inovação não se melhora a administração. Acho que esse é um ponto essencial da discussão sobre direito administrativo. Mas no direito hoje, como ele está sendo tratado, as normas que regem o nosso direito administrativo, o senhor acha que já existe algum espaço para inovação? Sim, sem dúvida. Em matéria de licitação, por exemplo, nós tivemos em 1993 a famosa lei 8666, uma lei que enrijeceu tudo. De lá para cá, muitas leis foram sendo feitas, por exemplo, a lei do pregão, a lei das concessões, mais recentemente, a lei do regime diferenciado de contratações, o RDC. Então, muitas alternativas surgiram. Então, já existe instrumento legal para permitir outras alternativas. Qual é o problema que vem ocorrendo em matéria de licitação? Uma visão muito crítica dos órgãos de controle em relação a essas alternativas. Por quê? Porque essas alternativas abriram espaços de flexibilidade que a tal 8666 não tinha. Então, o RDC dá mais espaços de flexibilidade do que a lei de 1993. A lei de concessões dá mais espaço de flexibilidade. A lei do pregão é diferente, tem um modelo diferente. Então, muitas vezes, se combate a aplicação do RDC, da lei do pregão, da lei de concessão, ou outras alternativas, como a contratação com o terceiro setor, dizendo que seria uma burla a ideias, que seriam ideias quase que perfeitas, que seriam as da lei 8666, por quê? O que a lei 8666 tem que é tão valorizado, ou pelo menos uma parte da lei 8666, que acaba sendo tão valorizado pelos órgãos de controle? É uma tentativa de limitar a ação administrativa ao máximo. Então, no fundo, é uma visão dos controladores de que quanto menos o administrador público puder fazer, melhor. Por isso é que os administradores reclamam que a interpretação que se faz da legislação nessa matéria de licitação, de contratos, por exemplo, é uma interpretação segundo quase tudo não pode. Por quê? Porque os órgãos de controle preferem fazer interpretações para impedir que o gestor tenha espaços de flexibilidade. até fazendo interpretações sobre a própria lei 8666 que impede a utilização daqueles espaços que ela própria tem de flexibilidade. Então, um exemplo, uma interpretação muito restritiva quanto ao cabimento da dispensa de licitação. Toda vez que se dispensa a licitação, vem um olhar desconfiado sobre o administrador público, como se ele estivesse buscado uma alternativa possivelmente forçada para fugir daquilo que é a solução ideal para tudo, o que? A licitação. Isso está errado. A licitação não é a solução ideal para tudo e a licitação de 8666 não é a solução ideal para tudo. Essa visão, essa interpretação é uma interpretação conservadora que se apegou a um modelo do passado, especialmente porque esse modelo procurou amarrar os punhos do administrador público e as pessoas desconfiam do administrador público. É preciso vencer essa desconfiança no campo do direito. E essa lógica não é só com relação à contratação, quando você fala pessoal, os órgãos de controle estão lá no concurso público, por exemplo, vendo se o edital está com uma vírgula errada. Se a vírgula estiver errada, bye-bye concurso. Eu costumo dizer que os órgãos de controle no Brasil e mesmo os administrativistas teóricos foram capturados por uma visão segundo a qual seria preciso matar o administrador público, o gestor público. O mundo público seria perfeito se o gestor público morresse e fosse transformado em uma máquina de execução de ordens automáticas. Por quê? Porque se desconfia das pessoas. Isto é, se entende que se a pessoa for utilizada, se ela puder tomar decisões, ela vai abusar. Então, o administrador público é visto como um delinquente. Isso está errado, isso é uma visão distorcidíssima e uma visão que desconsidera o que é o resultado geral da ação dos administradores públicos. Quer dizer, é uma visão que não tem nenhuma base em avaliação realista do resultado da gestão pública. É uma fantasia, é uma fantasia de controladores. e que todos acreditam. Muito, muito, muito. E a imprensa, claro, divulga muito as críticas dos órgãos de controle. As pessoas, em geral, na rua, se sentem mais confortáveis com essas visões muito restritivas do gestor, embora elas cobrem o resultado. Então, é preciso recuperar um pouco o senso de realidade. é preciso que se valorize o espaço de deliberação do gestor público, que obviamente tem que ser controlado, tem que prestar contas, etc. mas ele não pode ser visto em princípio como suspeito. Professor Carlos Aire, muito obrigado. Acho que os temas que a gente abordou são essenciais até para a gente refletir em como lidar melhor com os órgãos de controle, com o judiciário no nosso dia a dia, na administração pública, quando fazemos gestão de pessoas, políticas de recursos humanos. Muito obrigado pela oportunidade de poder conversar aqui contigo. Eu que agradeço. Encerramos, então, a série Conversações Gestão de Pessoas na Perspectiva do Direito Administrativo, que contou com a participação do ilustre professor Carlos Aris Sunfeld, doutor em Direito Administrativo, presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público e professor da FGV Direito São Paulo. Bom, nos vemos na próxima série Conversações e esperamos você lá. Legenda Adriana Zanotto